Este homem que agora cobre o rosto na delegacia é José Irelvaldo Ferreira, de 55 anos, proprietário e condutor do carro que aparece nas imagens avançando sobre um grupo de skatistas na região central de São Paulo. Ele foi detido em casa na região de Itapevi, na Grande São Paulo, e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Ele entrou em contato com a unidade policial, com os policiais daqui, informando que efetivamente ele, proprietário do veículo, envolveu-se nesse falso acidente. Ao delegado lhe disse que só acelerou porque temia pela própria vida. Após escolher o primeiro skatista com o seu veículo, ele apavorou-se porque o carro todo começou a ser apedrejado, os vidros quebrados, e ele ficou com medo de parar e ser linchado. O evento, organizado na internet por um movimento independente, era para comemorar o dia do skate e incentivar a prática do esporte. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a equipe do movimento solicitou a interdição das vias a partir das 10 horas da manhã, mas uma empresa privada de produtos esportivos teria executado no local um evento paralelo, o que levou skatistas da região cerca de 20 minutos antes do horário de fechamento das ruas. Nessas imagens de câmeras de segurança cedidas pela Prefeitura, é possível ver que os skatistas descem a rua enquanto ainda há trânsito no local. Na sequência, passa o motorista do carro preto, que fora da imagem já havia atropelado uma pessoa. Ele para, tenta sair, mas quando se sente acuado, decide acelerar o carro. A confusão assustou moradores da região. Eu ouvi muita correria, muito barulho, muita bagunça. No momento eu pensei, meu Deus, o que era acontecendo? O que é isso? De repente, aquele carro passando, atropelando todo mundo, o pessoal correndo, aquela correria. Foram os moradores os primeiros a ajudar as vítimas e chamar as equipes de resgate. João Paulo foi um dos homens atropelados. Ele esteve na delegacia pouco antes da chegada do motorista. Ele veio e passou por cima de alguns skatistas e aconteceu. Acabou me acertando também, deixando no chão e fujiu do local. E até nenhuma das vítimas foi trazida pelos bombeiros aqui para o setor de ortopedia da Santa Casa de São Paulo. O nome dele é Gutenberg Alves Araújo, de 30 anos. Ele teve uma lesão na perna. Chegou a ficar aproximadamente 13 horas aqui no hospital. Mas não corre risco, já foi liberado e está em casa. Nos próximos dias, ele voltará aqui ao hospital. Passará por novos exames. O caso está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial. O motorista responderá por lesão corporal dolosa quando a intenção de matar e fuga do local do crime. Mas, segundo o delegado, não deve ficar na cadeia porque foi detido fora do período do flagrante.